Estamos na semana que vai acontecer a sétima ExpoDeps aqui em Americana, nos dias 4 e 5, na quarta e na quinta-feira, aqui em Americana, na Feira Industrial, na Fidã, ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima. É um local onde os empresários podem buscar soluções para os seus empreendimentos. Estamos aqui com o presidente da CIA, Marcelo Fernandes. Marcelo, terá várias palestras gratuitas, oportunidades para os empreendedores aqui de Americana e região, né, conversar com outras empresas. Explica um pouquinho como que vai ser o horário para quem quiser participar. Exatamente. Essa é a sétima edição. Ela tem acontecido as últimas edições na Fidã, que fica ali na Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Ali tem estacionamento, é uma estrutura que recebe muito bem o expositor e os visitantes. E é um evento gratuito. Ele é voltado para empresários e empreendedores. A gente fala que é um evento B2B. Então, você que tem uma empresa, que presta algum serviço, que está tendo alguma dificuldade na sua empresa, seja na área de administração, na área de marketing, área comercial, tecnologia. Lá nós vamos ter mais de 60 expositores de empresas que estão lá para atender esses empresários que vão visitar. Além da exposição, nós vamos ter as rodadas de negócios que acontecem, que é onde você pode apresentar a sua empresa e conhecer outras empresas. A gente também vai ter a área, a arena de treinamentos. São diversas programações temáticas de diversos assuntos. Só está acessando o nosso site, expodeps.com.br. Lá você tem toda a programação. Vai começar quarta-feira, quarta e quinta, das duas da tarde às nove horas da noite. Eu ficarei muito feliz com a presença, não só dos empresários de Americana, mas toda a região. Marcelo, é uma feira de negócios que tem crescido aqui na região. O ano passado a gente teve também, esse ano agora com mais uma edição. Tem a expectativa de público? Qual a expectativa para esse grande evento aqui na cidade americana? A cada ano a expodeps vem se fortalecendo. O ano passado foi um grande desafio, que foi pós pandemia, realizar esse evento. A gente estava naquele momento ainda sem saber como seria a adesão das pessoas em locais de grande circulação de gente. O ano passado foram mais de duas mil visitantes, dois mil empresários que visitaram. A ideia esse ano é que a gente supere esses números, cada ano tem superado. Então a nossa expectativa é que isso supere. E cada ano a gente vem tendo a participação maior de empresas de Americana, que é o foco nosso, mas empresas da região que estão participando também, não só para visitar, mas para expor também. Então aí fica a dica para vocês. Na quarta-feira já começa a sétima ExpoDeps aqui em Americana. E também uma parceria da CIA com a FIDAN, que tem recebido vários eventos aqui importantes na cidade de Americana. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.